E salve 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 né todos aí do meu canal né minha galera Nirvana Tag Então minha galerinha hoje eu vou tá aqui participando desse concurso aqui que é asas de vampiro né minha galera Eu tive sorte aí que infelizmente graças a Deus né eu tô com a asa aí que é a preta Onde nenhum desses aqui eu vou poder participar né minha galera tem esse aqui apenas feminino Que esse aqui eu nossa senhora nem vou participar porque eu não tenho quase item nenhum feminino Então não vale a pena tá participando né esse aqui também a minha galera do anjo que é pro feminino também Com certeza deve ser alguma asa né né tem bastante aqui feminino e esse aqui do festival também que é apenas feminino né Então pras meninas aí que tem bastante item vale a pena participar Então eu só vou participar desse aqui porque eu tô com a asa aqui ó onde eu vou mostrar pra vocês Eu tô com aqui ó concurso de ouro né asas de vampiro use suas asas rugosas de mocego com uma capa de vampiro Será que você consegue criar um look gótico que combine é não sei né Vamos ver se eu consigo né Aí minha galera essas asas tá tudo na promoção minha galera eu queria pegar todas Se eu fosse rico minha galera eu queria todas essas asas que eu sou apaixonado pela sua coleção Eu queria essa branca minha galera olha meu Deus do céu essa aqui é linda Eu queria essa eu queria nossa essa daqui eu também queria né Mas essa aqui tá muito cara né minha galera eu queria essa Eu queria essa olha troca meu filho Eu queria essa rosa eu queria essa azul essa Essa eu sou apaixonado minha galera por todas essa coleção infelizmente eu só tenho uma preta Mas um dia aí Deus vai me abençoar que aos poucos eu vou comprando Mas que ela volte a ser 19 mil né Ela tá com essa promoção aí de 40% Nossa senhora viu se eu pudesse Ah se eu pudesse né minha galera eu queria ter toda essa coleção de asa Que eu acho ela muito top mas tudo bem Então vamos lá né minha galera vamos aqui ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Um milagre pra tá tentando aí a cor de pele eu não troco Eu sempre tô com essa cor aí que muita gente pergunta Lembrando que eu não gosto de passar dicas tá minha galera Eu não sou muito de passar dicas não Que eu sou um fracasso aí pra passar dicas né Muita gente fala porque você não mostra É porque é melhor não mostrar né minha galera Eu faço do meu jeito Eu dou aquela Aquelas turbinadinha Então minha galera é bom vocês não seguir muito meu contexto não viu É bom você seguir Vocês Não segue as minhas dicas não porque meu Deus do céu Né orelha eu deixo essa aqui A boca A boca eu vou mudar aqui a cor dessa boca né meu filho Vou deixar sua boca mais Marrom bombom Vamos deixar essa aqui Tá com a carinha já de gato né Tá com a carinha de gatinho Vamos ver aqui a sobrancelha Sobrancelha muitos que saem né minha galera Que muita gente fala É essa aqui ó Sobrancelhas bonitas Olha a sobrancelha feia né minha galera Minha galera Minha galera Deus me livre As pessoas falam que essa sobrancelha aqui é linda né Eu particularmente acho ela mais ou menos né minha galera Mas vamos fazer um milagre aqui De você Será que tá bom minha galera Eu não sei muito bem de escala não Eu vou jogando qualquer escala minha galera E tentando a sorte Né vou tá jogando qualquer coisa A barba que mais faz as pessoas falam que sai é sair ó É fazer noturna né É umas que Que sai mas também sai outras também né Vamos ver aqui os cabelos né Parece que tá todos disponíveis Os que eu tenho Vamos ver um cabelo aqui pra deixar ele bem gatinho Né Também pode ser cabelos aí Eu aprendi que tem que usar esses contornos né minha galera Eu tenho que comprar uns contornos aqui pra ele Que depois eu vou explicar a vocês o porquê Esses contornos assim ó Que quando você bota um cabelo Tá vendo esses aqui do ladinho Aí fala que Aparece o cabelo legal né Aí você bota aqui na cor preta Aquele parangolé todo Entendeu Eu tenho que comprar um contorno desse Só que eu não tenho dinheiro né Nossa senhora Cadê meus cabelos lindos Ih minha galera Eu só tô com esse aqui Aqui o contorno Fazendo um milagre minha galera Vou mostrar vocês aqui ali ó Tá vendo Do ladinho Só que eu não vou poder usar o contorno Nossa Tá muito lindo Não tá não minha galera Tá muito bonito Agora vamos aqui Ver um conjunto de roupas Já que ele quer coisas góticas Vamos ver aqui o que temos aqui de gótico Nossa Pior que eu não tenho nada de gótico Isso aqui seria uma boa Isso aqui seria uma boa Isso aí que as pessoas me perguntam Minha galera Quando eu gravo que chega mensagem Essa risada aí Minha galera Eu acho que eu me dei meio mal aqui Não tem uma roupa gótica Ah sim Tem Tem essa aqui Isso aqui é gótico Eu não sei nem se isso aqui é gótico Deixa eu ver isso aqui Conjunto É Isso aqui tá mais pra gótico do que aquele né Deixa eu ver Olha Isso aqui seria Gótico Nossa Se eu tivesse dinheiro Eu ia comprar esse aqui Esse aqui Quem colocar esse aí Com certeza Vai ganhar esse concurso Sobretudo gótico de noivo Com certeza Quem colocar esse aí Pode ter certeza que vai ganhar Deve ganhar em décimo Nossa Pena que eu não tenho Eu acho que eu vou Opa Vou usar esse aqui Mas aquele ali Minha galera Olha Quem comprar aquele ali Eu vou até ver No resultado E vou vir mostrar pra vocês Então agora Vamos botar aqui Mais alguma coisa né Vamos ver um óculos Vamos ver se tem Ih Esse óculos aqui Seria legal Mas infelizmente O pai não tem dinheiro né Vamos ver aqui Alguma coisa Fone também Não Até que ele tá dando Bastante opção Na minha galera Vamos botar esse anel aqui De casamento De casamento né Vamos ver aqui Nossa Essa maleta aqui É mais ou menos É combinar né Pior que o pai aqui Vai sair nada na mão né O meia Vamos botar essa meia aqui Porque as vezes a pessoa Vai votar minha galera Eles querem ver Até o que você tem Por debaixo da roupa né Agora o pai ficou em dúvida Se bota a mágica Ou se tira a mágica Minha galera O que vocês acham Será que eu vou demais Vou de mágica né Porque é uma coisa gótica né Então o pai vai de mágica Então O pai já tá todo equipadinho Agora vamos aqui né Minha galera Pior que não tem nada Aqui de Não tem nada aqui Pra ele segurar né Mas tudo bem Vamos ver uma pose aqui Que mais sai Eu também tenho que comprar Umas pose aqui Minha galera Que Umas pose aqui Que tá saindo legal Aqui no concurso O negócio minha galera É tentar a sorte Por mais que vocês Peguem dica Eu também pego dicas De algumas pessoas Que já ganhou Que grava Que posta no Instagram Entendeu No Insta né Eu sigo dicas também As vezes eu tô afim Eu falo Ah vou seguir a dica De fulano Quando eu vou lá Minha galera Segui a dica As vezes eu não tenho roupa Não tenho nada Eu falo Meu Jesus Como é que eu vou seguir Essa dica hein Aí as vezes Eu encaro o que eu tenho Entendeu Mas as vezes Eu sigo dica No dia que eu ganhar Com dicas Essa aqui também É uma pose Que eu tenho que comprar Que eu já vi ela Muito no No top 10 Essa aqui É uma que mais sai No top 10 Acho que eu vou Arriscar com aquela ali Eu vou arriscar Com essa aqui Minha galera Vou arriscar Com essa aqui Vamos botar ele sério Vamos botar ele Normalzinho Isso Só que eu tô achando Nessa máscara aí Mas tudo bem Eu vou participar Com a máscara mesmo Tomara que o pai ganhe Né minha galera Se o pai ganhar Essa em cima Aí Nossa Acho que eu vou Até desmaiar Será que eu tô bem Minha galera O pai tá bem Né Vamos botar assim Pronto O pai tá pronto Já Lá minha galera Me deseja Boa sorte Vou tirar até um print Vou tirar até um print Aqui pra Botar de capa E Tosse por mim aí Pra ver se eu ganho Né Participando aí Vamos só aqui Entrar na etapa Pronto Vai dar pronto aí 15 horas Resultado anunciado Em um dia Então o pai Participou Da asa de vampiro Né Espero de coração Que essa asa aí Me dê sorte E é isso aí Mesmo se eu não ganhar Eu sou muito persistente Vou persistir até Deus abençoe aí Eu ganhar nova em cima Então é isso aí Quem gostou Deixa aí o joinha Inscreve aí no meu canal Caso você não for inscrito E me segue lá no meu Instagram Forte abraço aí Tamo junto E é nóis